Ernie, bora lá, bora dar a vacina e nunca volto. O que é? Oi! Hã? O que foi? Hã? O que foi? O que foi? O que foi? Olha o que que tá o bicho aqui. Tá chorando essa peça? Cuidado que isso dá uma ferroada na pele, eu tomei o ferrão dele. Eu tomei o ferrão dele. Cadê a Rude? Cadê a Rude? Cadê a Rude? Tá dormindo, tá dormindo? Dormindo na hora desse meio dia, bora. Estou agitando. Pera, vamos lá pra nele. Deixa aqui, deixa aqui, bora. A vacina do cavalo, é pra não quebrar. Deixe a cabeça aí. Tenta aí, tira aí pra nele. Só perdeu uma ferroada na pele. Ferroada da porra aí, ó. Viu o ferrão do bicho? Vai dar uma ferroada nele, tu vai ver aquele recorre. Mascaram o ferroada da bunda agora. Não, não, não. Viu o ferroada da bunda agora. Tem um medo porra, senão ela tá me arrumando. Tem que ter jeito com o bicho que vai tá... Fia, não jeito. Ah, não, 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 não. Viu, viu, viu. Tira aqui uma grata para me subir porra até aqui. Não, não, não. Eu não, 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 não. Eu sei que ele não pega a linha mão, bicho. Viu, viu. Vai dar pra aí, vai. Não, não. Isso tá do lado com a回ada. Viu que eu pari acertar aqui mas... Eu nãoianco brincadeiro. Só é bom ter ele acoção. Não dá nem no redes, se accommodou. Tá tomado dele. Eu já tinha em casa… E aím. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oito Aquela bizarra aí, daqueles os matados aí do caçam aqueles filhos da miserável Fê a rua, tu? Que a rua, a sonha da peste Ferrou mesmo em cima do peito, aquela miserável da desgraça Fim maria Oé desgraçado da peste para que você me zera achou esse escorpião ai vou matar ele pega um pau e mata ele